Falando sobre convenções político-partidárias, Ratinho Júnior agora é oficialmente candidato à reeleição ao governo do Paraná, teve convenção do partido dele, que é o PSD, aconteceu em Pinhais, na região metropolitana, lá no Expo Trade Convention Center, né? E aí o Ratinho, obviamente, esteve lá, enfim, discursando para os seus apoiadores e ele mencionou o que ele considera que será o desafio para ele na campanha de reeleição a partir de agora. Vamos ouvir aí o que disse o Ratinho. ...apresentar ao máximo aquilo que foi feito, né? Nós fizemos um grande projeto das grandes obras que nós tiramos do papel, também tivemos um olhar muito forte na área social, que é um foco do nosso governo, cuidar das pessoas, mas acima de tudo é mostrar aquilo que nós vamos entregar no futuro. É esse caminho que nós estamos trilhando, né? O Paraná seguindo em frente, geração de emprego, atraindo empresas, abrindo novas indústrias, transformando essa central logística do Paraná, o porto sendo orgulho do Paraná, batendo o recorde da sua história, eleito como o melhor porto do Brasil. Então, tudo isso nós vamos mostrar para a população e apresentar aquilo que nós vamos fazer ainda mais para o futuro. Bom, aí durante o evento, né, o partido do Ratinho também oficializou ali os nomes de 31 concorrentes para deputados federais, 55 deputados estaduais, e o Ratinho vai ter como vice Darcy Piana. Ele comentou a escolha. Darcy Piana, nosso vice-governador, uma pessoa, um dos paranaenses mais respeitados no país, o qual eu tenho muito orgulho de ter como vice, me ajudou demais. Nós temos que lembrar a população que nós governamos o Paraná no pior momento da história do nosso estado. Com crise hídrica, calamidade hídrica, com a pandemia que foi muito difícil de enfrentar, e acredito que o Paraná, de certa forma, comparado a outras regiões, acabou enfrentando bem esse grande problema que nós tivemos, e mesmo assim gerando muito emprego. E o Darcy esteve ao meu lado a todo momento, me ajudando, aconselhando, trabalhando, né. Então ele é um vice que eu tenho muito orgulho, aquele vice que a gente fica tranquilo, que sabe que ajuda, né, constrói e acima de tudo cuida do nosso estado, que é o nosso objetivo. Bom, muito bem. Aí o governador na convenção, obviamente, foi perguntado sobre a polêmica, né, em torno da questão do LISP. Os deputados que o apoiam, da base dele mesmo, decidiram derrubar o veto que o próprio governador deu a itens daquela lei que trata da questão do lixo, e que, portanto, segundo uma decisão dos deputados da base do governo, ficou liberado agora no Paraná, que o estado receba lixo de outros estados, e que esse lixo seja, em tese, empilhado em aterros. Não precisa ter, necessariamente, uma função de reciclagem, né, de energia, geração de energia, algo nesse sentido, né. Aí tem uma restrição do tipo de lixo que pode se trazer, mas ainda assim, a proposta desagradou a sociedade como um todo, né, os deputados ainda fizeram nota, defendendo, argumentando, publicaram essa nota lá na página deles, rebateram várias reportagens, porém o próprio Ratinho disse o seguinte, que ele vai fazer todo o esforço possível para que essa lei não entre em vigor, para que isso não aconteça no Paraná. Vamos ouvir aí o que disse o Ratinho. Olha, a minha opinião é contra, né, tanto é que eu vetei a lei, nós conseguimos transformar o Paraná no estado mais sustentável do Brasil, isso foi com muito custo, com muito trabalho, né, essa preocupação ambiental que a gente tem. Então, qualquer lei que venha, mesmo ela seja não tecnicamente organizada, mas que venha colocar ou atrapalhar esse desenvolvimento sustentável do estado, nós temos que parar e analisar com muita calma. Então, eu vetei a lei, obviamente que a Assembleia tem todo o direito de pensar diferente, mas nós vamos usar todos os instrumentos jurídicos para que a gente evite que essa lei seja implantada no Paraná. Olha só a fala do governador, vamos usar todos os instrumentos jurídicos para impedir que esta lei aprovada pelos deputados da minha base seja implantada no Paraná. E há pouco, o Rafael Augusto, os ouvintes, registrou que o prefeito de Curitiba também se colocou com um posicionamento bastante crítico e dizendo que vai procurar medidas para que Curitiba, por exemplo, não seja um espaço para receber lixão de outros estados, Riva. É isso, o que o governador está dizendo, aí como governador, não como candidato, é que ele pode judicializar a questão. O que ele está dizendo é que ele vai usar a sua procuradoria, que são aqueles que representam o governo na justiça, para judicializar a questão, para de alguma forma impedir que isso aconteça, porque Curitiba, por exemplo, pode receber lixo de Santa Catarina. Nós estamos num raio aí de 150 quilômetros, que é o que a lei permite. Inclusive, a Assembleia Legislativa mandou uma nota tentando explicar todos os comentários que eu fiz aqui, usando lei de 87 e do mais, agradeço a Assembleia pela explicação. Mas eu mantenho o que eu disse. a população deveria ter sido ouvida, Rafa. Esse foi o grande erro de todo esse processo. Esse foi o grande erro de todo esse processo. Agora, 70% da base do governador está no partido governador. Esse 70% da sua própria base vão contra o que o líder máximo do partido diz? Dizem que o governador ficou afinado com a oposição nesse caso. Estranhamente. E com os partidos que, na verdade, se dizem independentes. Isso no final, né? Porque no começo estava todo mundo alinhado lá de lá. Isso, todo mundo votando. Isso, a favor, foi passado com 40 votos, com isso aqui. Mas é uma discussão muito importante que a sociedade precisa ser chamada. Ponto.